O que eu vou conversar com você nesse vídeo, eu tenho certeza que eu já mencionei isso para você algumas outras vezes, mas eu quero reforçar aqui, porque muitas vezes eu vejo vocês fazendo perguntas de coisas assim, que eu já respondi, e de coisas que são na prática simples, sabe? E o objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar realmente a simplicidade, as coisas não são tão complexas quanto você talvez acha que é. Você achar que é realmente faz as coisas parecerem complexas. Eu vou te mostrar aqui um exemplo do que eu fiz inicialmente quando eu estava lá começando na mudança de mentalidade e que foi muito eficiente para mim, que foi esse papelzinho aqui. Esse papelzinho, eu acho que aqui vai estar escrito invertido, provavelmente, né? Mas o que está escrito aqui? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. E tem embaixo, a consciência é a única realidade. Esse papelzinho aqui, ele veio antes, né? Então, hoje tem um vídeo aqui no YouTube, uma reprogramação, já passou de 500 mil visualizações, onde eu repito essa frase, mas antes de fazê-la dessa forma, fazia desse jeito aqui, tá? Fazia desse jeito. E é claro, com a reprogramação ficou mais simples, mais fácil, com certeza, com certeza. Mas, desse jeito aqui, eu consegui ótimos resultados, ótimos resultados. O que eu quero te mostrar com isso aqui? Basicamente, duas coisas. Primeiro, qual que é o princípio de tudo? Repetição. Não importa o como, não importa se é através de áudio, não importa se é através de afirmação. Repetição. Aquilo que você repete, a sua mente aceita e aquilo que a sua mente aceita se torna real. Primeira coisa. Segunda coisa, o princípio, por que que essa frase é tão poderosa? Por que que se você for lá nesse vídeo, e pode ser que você mesmo já tenha usado, você vai perceber vários lá depoimentos, por quê? Não tem conflito. Não tem conflito. Então, se você quer resultados mais rápidos, não confronte a sua mente. Isso que está aqui, Deus satisfaz as necessidades, é uma coisa que quem acredita em Deus já acredita nisso. Então, você está somente reforçando, tá? Quando você quer colocar uma coisa na sua mente e que é muito diferente do que você está vivendo, especialmente se não for uma técnica subliminar, se for uma técnica de repetição, a sua mente vai negar aquilo. O fator crítico vai negar aquilo. Então, priorize frases, afirmações que estejam, que não sejam, sabe, um salto gigantesco, mas que reforcem uma crença que você já tem. Essa é a forma mais rápida de você ter resultado. Então, repetindo, duas coisas aqui. Primeiro, repetição. É isso que faz as coisas acontecerem, independente da técnica. Segundo, não confronte ou confronte o mínimo possível, especialmente no primeiro momento, até a sua mente aceitar aquilo. É muito mais fácil você ter resultado dessa forma. Fez sentido esse vídeo? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. E se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, marca alguém aqui embaixo que precisa assistir esse vídeo. Se você estiver no YouTube, manda esse vídeo para alguém, algum grupo de WhatsApp que você acredita que possa ser ajudado por esse vídeo também. Beleza? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.